O que é isso? A lua vai morrer, dá uma leve falecida agora Melissa, quando der um minuto aí fala Dá um sorriso aí, dá um sorriso aí A lua vai morrer Treino pro mestrão, era o mestre espaguete Eu treino aqui o meu mestre espaguete Me treino, me treino Sabadão de boa, treino com o meu mestre espaguete Me treino com o meu mestre espaguete Me treino com o meu mestre espaguete Me treino com o meu mestre espaguete Eu vou, eu vou, eu vou, peraí Vamos que vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Para um minuto aí